Estamos de volta, gente, olha aí, a expectativa para a reabertura do comércio, ou não, né, porque a gente não sabe, o decreto do governador sobre o lockdown termina na segunda, como eu falei para vocês agora há pouco, e o governo federal está movendo aí uma ação contra o fechamento das lojas. Quem explica tudo, esse bololo aí para a gente, é Arianna Fonseca. Boa tarde, Arianna, para você. Oi, Glaucia, boa tarde para você, todos que nos acompanham. Bom, por enquanto não tem nada definido, né, mas o governador Ibanez Rocha disse que se a taxa de transmissão do novo coronavírus aqui no Distrito Federal continuar diminuindo, ele pode reabrir algumas áreas do comércio na semana que vem. Mesmo assim, ele deve manter aí o toque de recolher, que é das 10 horas da noite até as 5 horas da manhã. Na teoria, esse decreto vai até a próxima segunda-feira, né, portanto, há expectativa que a decisão seja divulgada a qualquer momento. Inclusive, hoje à tarde vai ter coletiva sobre a situação da pandemia no DF, né, hoje à tarde no Palácio do Buriti. Vale lembrar que desde o dia 28 de fevereiro, as atividades não essenciais estão proibidas de funcionar. Os comerciantes reclamam do fechamento porque isso está gerando um impacto muito grande aí na economia. E justamente por causa desses impactos, o presidente Jair Bolsonaro acionou o Supremo Tribunal Federal para pedir que os governadores não tenham poder de decretar lockdown. Nesse caso, ele tenta derrubar o decreto aqui do DF, como também na Bahia e Rio Grande do Sul, que determinaram restrições de circulação. Bom, o cenário aí é bem delicado. Especialistas dizem que o país todo vive o momento mais grave de toda a pandemia. Os números da Covid-19 estão aí, né, subindo em todo o Brasil. Ontem, aqui no DF, para a gente ter ideia, 68 mortes foram notificadas pela Secretaria de Saúde. Não foram 68 óbitos no mesmo dia, mas olha só, de sexta-feira passada até ontem, foram 55 vítimas que morreram aí de Covid-19. É preciso muito cuidado, né, gente? Final de semana está aí, então vamos evitar aglomeração e manter todo o distanciamento, né, Glaucia? Que o negócio está feio. Tá feia a coisa. Obrigada, Viorena, pelas informações.